Eu abençoe nessa hora que o Senhor o use para a honra e glória do meu nome. Fala o nosso coração. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. A paz. Como que a paz faz falta, né? Quando não se tem, não é verdade? Olha, tem gente hoje, uma grande massa, uma grande massa, se encontra sem paz. Tanto assim, que a depressão está assolando a humanidade. É um fato. Quase todas as casas, alguém passou por uma depressão. Em quase todas as casas. No mundo inteiro. Passou por uma depressão ou está numa depressão. Quantos que talvez aqui dentro estejam tomando medicamentos? Depressão, você sabe, entristece. A pessoa perde o foco. Não tem muita razão a vida. A vida se torna um cansaço. Então, a paz é muito importante. E a graça? A graça ele dá de maneira tão sutil. E nos dá de forma tão precisa. Que tem a sua própria vida para que a tenhamos. A graça de Deus. Amém? Em Mateus. Quem quiser ver a Bíblia, quem não quiser vai só ouvir. Em Mateus 8. Diz o seguinte. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse. Senhor, se queres, pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse. Quero, seja purificado. Imediatamente, ele foi purificado da lepra. Amém? Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o sempre. Você imagina que Jesus tocou o leproso. Tocou o cego, o cego enxergou. Tocou a prostituta. Tocou indiscriminadamente. A mulher encurvada. Jesus tocou até o morto. Porque era contra a lei judaica. Agora você imagina. Um homem. Que, naquela época, um leproso. Quando via alguém de longe. Tinha que gritar impuro, impuro, impuro. Para que a pessoa não se aproximasse dele. Esse homem, se tinha esposa, ele não tinha o caminho dessa esposa. Não tinha quem, um amigo, para estendendo a mão. Um filho que ele tivesse, não poderia abraçá-lo, apagá-lo. Agora você imagina. Agora você imagina. Que gama de sentimentos. Que gama de sentimentos. Ele teve naquele momento em que ficou limpo. Limpo. Que daí pra diante ele pôde abraçar a sua esposa. Tocar um filho. Dar as mãos a um amigo. Abraçar um amigo. Se imagina o que que esse homem sentiu no momento em que ele se filmou. Dizem que um dia, um leiloeiro estava fazendo um leilão de peças musicais. E certa feita, ele pegou um violino. Violino todo empoeirado, com as cordas soltas. Começou a leiluar esse violino. E ninguém deu nada pelo violino. Quando ele ia fechar o leilão, sem nenhuma proposta. Nada, nada. Nada. Até cem reais. Que ele pediu, ninguém deu um. Aí, antes que fechasse. Aquele momento ali. Alguém lá atrás falou. Um senhor lá de trás falou. Leiloeiro. Falou, põe não. Posso ir aí, vem. E eu tenho um violino pra cá. O leiloeiro deu um violino a ele. Tirou o lenço. Limpou a corrente do violino. Esticou as portas do violino. Falou, passa aí o arco. Aí ele tocou uma linda canção. Mais uma melodia. Que a todos encantou. O homem fechou. Entregou o violino na mão do leiloeiro. Até o leiloeiro já pegou aquele violino de maneira diferente. E ele conversou. Tem que dar cem reais agora. Aí um senhor lá gritou assim. Eu dou duzentos. Aí o outro gritou. Dô quinhentos. Aí o outro gritou. Dô mil. Dois mil, cinco mil. Aí eu fechou. Ele bateu o martelo às três vezes. Um violino que não valia cem reais. Não valia nada. Ninguém se atreveu nem dá um real. Esse violino foi fechado por cinco mil. Aí o ampeatoso lá levantou e foi lá. Aí não era. Agora fala o segredo aqui. Qual foi o segredo? Que palavra que você usou? Para dar tanto valor a esse violino. Ele foi preciso e direto. Foi o toque do mestre. Não sei como é que você está nessa vida. Desprezado. No canto. Magoado. Doente. Sem valor. Se achando inferior a todo mundo. Se achando que não tem sorte. Que não tem isso. Que não tem um carro. Que não tem uma bicicleta. Se achando desprezado. Não sei como que você está. Mas quando o mestre se tocar, meu querido. O seu valor vai mudar. E esta noite vai mudar porque ele está aqui. Ele é um companheiro. Ele é um companheiro de todos os instantes. É um companheiro que não me deixa. E eu posso dizer para você. A sua vida já começou a mudar. Porque até agora. Você tem tentado escrever a sua história. Tem tentado deixar uma história sua na vida. E só tem feito rabiscos. Mas agora. A partir de agora. Quem vai escrever a história da sua vida. E vai terminar você fechando como um herói. É ele. Jesus Cristo. Mas no início da minha vida não foi assim. Com 31 anos de idade. Eu já tinha poder e dinheiro. E comecei a fazer aquilo que eu achava que eu tinha o direito de fazer. Podia fazer. O que fazia. Pensava que eu tinha muito conhecimento. Era orgulhoso. Superco. Acostumado a fazer reversão cardíaca. Uma, duas, três, quatro, cinco. Muitas vezes na mesa de cirúrgico. O paciente parava. Fazia reversão. E achava que era o dono da situação. Aquele que poderia dar vida. Prolongar a vida. Podia. Modificar. O depois da pessoa. Sem perceber. Adquiri muitos bens. A casa que eu morava era um encanto. Sem me incomodar com as pessoas que caminhavam comigo. As pessoas que batalhavam comigo. Sem me importar com elas. Que muitas vezes a gente não se importa, não é mesmo? Você tem se importado com o seu marido? Você tem se importado com sua esposa? Você tem, pelo menos, falado de manhã cedo, na hora que você acorda, em vez de acordar igual um jumento, dando coisa pra todo lado. Exigindo. Você tem se importado. Você, mulher e marido. E falado, meu amor, eu te amo. Acorda. Já tá na hora. Como é que você tem a qualidade? Quando você chega em casa, como é que é? E quando você vai dormir, será que você pega na mão dela e fala assim, meu amor, boa noite, nós estamos juntos aqui naquela cama, mas vamos convidar Jesus para a nossa cama, para o nosso lar, nossos filhos, não é? Vamos dar um novo aroma, um novo sentido à nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse instante, Pai, sublime. depois de ter orado pela noite, amanhecer o dia, ter orado, sentou a mesa, Pai, obrigado por esses alimentos que tem sobre a nossa mesa. Ah, que hoje não tem, tem que água, não pode que água, ou ali, esse feijão, tropeiro, esse feijão aqui já tem tempo, aqui também eu não gosto disso. E que arroz pastoso! Assim que você faz, você agradece a Deus, Deus, obrigado pelos meus alimentos sobre a minha mesa, Pai. Abençoa-nos, Pai. E eu te peço que abençoe os meus alimentos, Pai, porque o Senhor me dá força, me dá saúde, para que eu trabalhe, ganhe esses alimentos para trazer para dentro da minha casa. E que nunca venha a faltar, Pai. Que eu sempre tenha com abundância sobre a minha mesa. Você tem orado, você tem pedido isso a Deus quando você vai à mesa? Ele tem esperado que você agradeça, ele tem que colocar desesperado. Será que você até agora está deixando ele esperar? Não, você não fez isso, você tem agradecido, não tem? Você tem agradecido a Deus porque hoje faz parte com a comunidade aqui, evangélica? Que você deixou um mundão lá fora e está aqui dentro? Ou será que você tem trazido a derrota no mundo sob as suas costas aqui dentro? Só reclamando, reclamando, reclamando? Não sabe agradecer que você que mudou hoje, você pelo menos pode comprar uma bicicleta, não vendeu para a bicicleta, não pode comprar um carro, vendeu para o carro, pode pagar gasolina, seja o que for. Tem reconhecido, vou só ter reclamado, eu não posso fazer dessa motocicleta. Porque tem gente assim. Comprar bicicleta e reclama porque não pode comprar motocicleta. Comprar motocicleta e reclama que não pode comprar um carro. Comprar o carro, reclama que o carro pede muito. Não conhece, não vê. Olha para o seu lado esquerdo. Olha de fora a fora para o lado esquerdo. Agora, olha para o lado direito. Olha para trás agora. Quem viu desse meio aí, três pessoas que você trouxe para a igreja, vou te derrubar para a igreja e Jesus vai te salvar, vai te curar, vai resolver os problemas da sua família. Quem trouxe dez pessoas, levanta sua mão e você vai mostrar as dez pessoas que você trouxe para a igreja. tá bom, tá bom, seis pessoas. Levanta a mão. Sabe o que é isso? Hein? É espírito de apatia. É o espírito demoníaco que se apodera do ser humano. Ele não sabe falar mais de Jesus para ninguém. Ele tem vergonha de convidar uma pessoa que não conhece a Jesus para vir para a igreja. Eu quero, hoje nós estamos no dia 17. De que? De novembro. Antes do Natal. Isso é um desafio para você, porque Jesus está aqui comigo. Pergunta a esse homem aqui as revelações que ele me deu ontem à noite, nós juntos. As revelações que ele passou de mim para um casal. Coisa que ninguém sabia. Ninguém sabia. A pessoa entrou em um choradeiro, porque justamente aquilo tinha acontecido ali naquela hora e só os dois sabiam. Ninguém mais sabia. Jesus está. É uma recomendação a você. Eu te dou até antes do Natal, desse ano. Desse ano. para você olhar para o seu lado ou para trás e você ver no mínimo cinco pessoas que você vai trazer para a igreja. E vai orar por ela, vai trazer para o pastor e fala, pastor, trouxe essas cinco pessoas para o senhor orar por elas. Amém? Eu pensando que eu conhecia tudo que ele tinha, tudo. Tinha o que era de melhor. nunca prestei atenção na família. Tinha quatro filhos. Três mulheres e um homem. Quatro filhos lindos com a família linda. E eu tinha destruído a família. Pensei que tudo estivesse em paz e o ódio inteirava dentro da minha casa. Fui convidado para dois jantares da Donbep. Um e uma época e dois anos depois outro jantar. E dos dois jantares eu ouvi falar em milagres. E há uma coisa que eu não acreditava. Não é que eu fosse ateu. Eu nunca me incomodei com Deus. Não era ateu. Porque um outro erro de quando uma pessoa falar para você que ela eu sou ateu ela já não é ateu. Ele já não é ateu. O homem que fala para você que é ateu já está mentindo para você que ele não sabe que ele não é ateu. Ele tanto não é ateu que ele se incomoda em dizer que ele não acredita em Deus. Talvez ele acredita mais em Deus do que você. o ateu ele se propõe a dizer que é ateu porque ele tem medo. Ele quer dizer que não acredita em Deus. Você quando não acredita em alguma coisa você precisa ficar repetindo que não acredita. Não. Se você não acredita você nem faz conta daquilo. Não é verdade? Eu não era ateu. Só que não me importava não me incomodava. todos esses dois direitores eu ouvi falar em milagres e eu não acreditava. Deus um ser inatingível uma energia um magnetismo sei lá alto amistado como que ele podia se plasmar num ser humano e esse ser humano ser chamado filho daquela energia. A ciência não explica isso por mais que aquilo explicar. mas a ciência hoje a ciência explica muitas coisas comprovando a existência de Deus. Muitos cientistas já passaram confirmando a existência de Deus. Mas eu e estou na acreditar em milagres e eu não reparei que durante aqueles dois eventos os dois jantares onde eu fui que falaram em milagre eu estava precisando de um milagre na minha vida porque há dois anos eu queria matar minha esposa no acidente de Ricardo e não conseguia. Eu precisava de um milagre de reconciliação um milagre sem dar de querer mas precisava que resolveu a minha parada nem que fosse para matá-la mas precisava de um milagre pelo menos me ajudava a matá-la. Isso se chama cegueira espiritual. Depois de dois anos certo dia ela me encontra com uma outra mulher porque quando o homem já vive um inferno dentro de casa um inferno criado por ele mesmo porque o inferno ele noita na sua casa sem você chamar não. Você abre a porta e ele entra. São suas atitudes são essas briguinhas pequenas com o marido palavras que não deveriam ser ditas. Durante uma briga final de uma briga você quer descarregar e diz uma palavra que vai ficar na mente do marido que vai ficar na mente da esposa. E eu então já que ela sabia que eu eu atraía eu tinha que me ver livre dela pensei bom agora eu tenho que me ver livre dela porque se eu não matar ela vai me matar. aí nesse ponto ela já pediu desquite aí ela afirmou não vou dar desquite eu sou sua esposa e a outra não vai tomar meu lugar não. Ou será que você tem aberto a mão do seu casamento? Ah se ela quiser desquitar que desquite será que você tem falado assim? Se ela quiser desquitar que desquita será que você tem dito assim? Ela não eu sou a sua esposa e não vou abrir mão no meu lugar. Eu falei bom agora eu tenho que matar minha não vou voltar para casa que essa altura já estava separada vou passar uns tempos ainda mais que o irmão dela tudo colega meu médico a família dela muitos são médicos da família nós éramos de 42 médicos da família trabalhávamos todos juntos ali no mesmo hospital hospital é bacana minha cidade na mesma cidade eu vou voltar para casa quando todo mundo pensar um mês ou dois depois que todo mundo pensar que eu estou bem que as nossas brigas terminaram que tudo está no mar de rosas e eu aí um certo dia de madrugada acordo aplico-lhe um tóxico de manhã cedo eu levanto vou para o plantão só vou esperar alguém gritar ou a empregada ou um dos filhos pegar o telefone para o pai corre que a mamãe está passando mal eu já sei que está morto eu já vou tranquilo eu já sei que está morto meu problema acabou mas eu precisava do meu filho homem que era o único que estava perto de mim porque as filhas nem ficavam perto de mim elas me odiavam e a essa altura nós pais não pensamos que as nossas brigas com a nossa mulher os filhos não ouvem não sentem sentem você tem filho uma filha um filho dois filhos três filhos eles ouvem eles sentem o seu problema eles sentem o problema do papai e da mamãe eles sofrem e eu achava que a culpa era dela por jogar as filhas contra mim e não as nossas brigas eu então preciso do meu filho junto comigo não para me ajudar no crime mas caso venha a ser descoberto que fui eu que assassinei a mãe dele as irmãs vão já me odeiam vão me odiar mais ainda vai ser difícil eu reconciliar com as filhas e ele estando comigo ele vai fazer com que elas mais cedo ou mais tarde voltem para mim mas para isso acontecer eu precisava convencê-lo eu precisava de convencê-lo da morte da mãe senão ele também ia me acusar e para convencer da morte da mãe eu ia usar os nossos bens usar o que nós possuímos com 15 anos ele já tinha carro não dirigia direto mas ia pegar o carro no final de semana num sábado num domingo passava numa rua lá que era cheio de garotas e ele gostava daqui eu não sabia que gostava vou tirar o carro de você vou ter que dar pensão a sua mãe vou ter que dar pensão a suas irmãs metade dos nossos bens ela vai levar e eu vou ter você vai sua situação vai piorar colégio que você estuda muito bom você vai ter que participar de um colégio que você não gosta aí ele me perguntar naturalmente papai qual a solução para isso filho só existe um mês só se sua mãe morrer mas eu não podia esperar que ele faça não a mãe morrer não se ele falasse isso comigo estava liquidado o assunto porque quando você vai fazer uma proposta que uma pessoa recebe de cara remoto não fica difícil de você voltar mas se você fala com a pessoa a pessoa não te responde nada você dá chance de você voltar uma vez duas vezes três vezes até você convencer a pessoa de que aquilo está certo então eu precisava daquilo primeiro usar dinheiro você sabe que dinheiro corrompe a mente do homem ou não vocês tem visto a televisão aí eu precisava da bebida alcoólica um homem sóbrio ele rejeita uma proposta tem dois meses que você é casado eu sei disso mas terminou nosso joguinho de futebol aqui hoje é sábado são quatro horas mas podemos ir até as seis horas vou tomar cervejinha aqui vamos vamos para mim para você vamos sair com duas garotas eu tenho duas garotas uma da minha garota e a outra prima dela vou chamar não rapaz tem dois meses que eu sou casado rapaz que que é isso mas depois que ele tomou umazinha duaszinha trêszinha você vou chamar a prima da minha garota e não tem a prima da prima dela também não rapaz chama tudo o homem quando perde rapaz perde a noção não você tem uns acidentes de carro mata mata acontece tudo que você pode imaginar bebida alcoólica você só pode beber com mesmo ter de casa quando você tem o autocontrole quando você bebe somente socialmente não é? o nome já diz socialmente o nome já diz bebida alcoólica meu amigo é um ladrão que você não precisa de arrombar as portas da sua casa você abre a boca e joga pra dentro um dia arrombar a sua consciência você vai voltar o que tem fora e você vai pra sarjeta escuta o que eu tô te dizendo se você tem bebida alcoólica que em casa ou se deve para agora porque tem muitos filhos que estão nas drogas que estão perdidos nesse mundo e um pai fica perguntando oh Deus o que eu fiz pra meu filho fazer isso está nessa situação o que você fez você bebia seu filho olhava você beber aquela cervejinha careta na mentezinha do bichinho se você bebe se o papai bebe aquilo é bom um dia pra ter acesso às garotas ele vai beber com coleguinha atrás da bebida vem uma um pozinho branco que você já sabe o que que é e ele aí dá um mas aspira uma carreirinha e mais duas aí um pouco ele tá na sarjeta como tá aí agora e o pai fica perguntando o que que ele fez você ensinou seu filho você ensinou seu filho as drogas você não sou porque o primeiro passo foi a bebida alcoólica você fumava e ensinou ele a fumar maconha e você fica perguntando o que que você fez você é o único responsável se você tem bebida alcoólica em casa não dê pra ninguém joga pelo escuto e se você seja o que for joga pelo escuto pra que um dia você não venha lá me dar eu chamei meu filho tudo erro na minha vida olha só como tem um erro atrás do outro falei meu filho não vamos passar eu precisava colocar a história pra ele a morte da morte não vou passar férias em Porto Seguro que tem muita gente que deve conhecer Porto Seguro aqui perto que na Bahia deve estar 500 700 quilômetros daqui e eu já ia já havia passado férias lá com ele mas com as irmãs dele também falei só que dessa vez Gustavo foi eu e você sozinhos e nós vamos levar fulano e a ciclana outro erro sempre que eu saia com ele sempre que eu ia aos meus encontros de bíblicos eu levava uma mulher pra ele outra pra mim uma garota pra ele outra pra mim o erro do homem se você faz isso com seu filho para também para agora para hoje porque você é responsável pela alma dos seus filhos e você vende barata a alma dos seus filhos e um dia será cobrado de você o valor dela e o valor de uma alma é muito caro você não consegue pagar uma vida não mas foi para Porto Seguro eu e ele e duas garotas e logo depois poucos dias depois nós fomos fazer um churrasco logo na chegada de Porto Seguro tinha aquelas barracas na terra da praia fomos fazer um churrasco ali e chega um casal chega outro pega mais uma churrasqueira e ele chega mais um casal chega outro e foi aumentando o grupo ficou um grupo aproximadamente mais ou menos nesse tanto aqui que tem aqui um grupo grande mais grande mesmo de pessoas e logo depois de meio dia som samba eu gritei para o pessoal falei pessoal ei para o som aí vou para a Arraial da Ajuda aí todo mundo vambora Arraial da Ajuda hoje é um lugar que está cheio de casas muitas casas noções tem até campo de pouso lá eu estive lá outro dia dando testemunho lá esse mesmo testemunho que eu estive lá e eu vi que hoje não tem nada do que era antes a única coisa que eu vi ali é aquela cabelinha lá em cima ali aquela cabelinha ali estava no meio de um mato havia ali no mato só tinha que ir em campo ali na frente e no mato e umas duas ou três algumas casinhas de estúdio ali que eram aqueles remanescentes indígenas não tinha nada e Arraial da Ajuda e Trancoso numa praia ali perto onde as pessoas faziam nudismo porque não tinha casa não tinha ninguém morando ali e as pessoas faziam nudismo ali nessa praia e eu convidei o pessoal vamos para Porto Seguro vamos comprar Arraial da Ajuda e vamos embora colocamos o carro sobre a balsa aquela balsa que atravessa de um lado para o outro vai e volta até as 10 horas da noite 10 horas elas pararam ela não parava só voltava a funcionar no outro de manhã e nós fomos para lá chamei a garota que estava comigo falei ó a partir de agora você vai sair com o meu filho porque eu falei você vai com ele com o Gustavo Gustavo era bonitão Gustavo tinha uns 15 anos como eu falei vai para 10 anos 19, 20 anos bonitão fatal obtura de jovem e aí você vai botar pegar aquela comida aquele copo grande eu mostrei o copo eu falei você vai encher esse copo metade de guaraná e metade de champanhe a champanhe adocicada ele não vai sentir a diferença e você vai fazer que bebe mas você não bebe que você tem que estar consciente senão você estraga tudo e você vai faz que bebe e trae ele mas vai dando os pouquinhos porque você tem que sentir o nível da bebida quando você vê que ele começa a ficar alegrezinho você traz ele para perto de mim e eu vou conversar com ele porque eu tenho um assunto para falar com ele era falar da morte da mãe dele mas eu sei que a bebida alcoólica amolece como eu te falei amolece o caráter do homem e ele eu queria que ele não falasse não porque eu queria chegar não mesmo que ele não aceitasse na hora ele ficasse quieto eu ia ter chance de chegar outras vezes perto dele mas precisava impedir ou não e ela saiu com ele quando foi por volta das 4 horas da tarde eu estou o rolante do carro ele vem chegando com uma garota e nós começamos a conversar o carro era um carro alto essas four-line tipo um micro-ônio mas um micro-ônio de luxo tinha videocassete frigobarda dele naquela época não tinha CD nem DVD e nem tinha telefone celular telefone celular foi coisa que apareceu muito tempo depois nas capitais isso foi em janeiro de 91 e tinha televisão dois bancos de um lado três do outro e no fundo uma cadeira que pegava do lado ao outro do carro que a gente abria e fazia uma cama e eu estava no carro mais alto do que ela quando os dois chegaram eu senti no coração aquele aperto eu senti que estava próximo de algo muito doloroso algo estranho o que a gente quando não conhece chama de sexto sentido e eu então chamei ela para perto de mim e eu quis dizer reafirmar com ela olha você já te falei o Gustavo não sabe beber porque eu vi por eu não ter conversado com ela com ele ela podia perceber e ficar ansiosa para prepará-lo louco para mim pensando que eu fosse brigar com ela que passou aquele tempo todo longe e não o preparou ainda duas três horas quase quatro horas ou por aí mesmo e não o preparou porque eu podia sair e brigar com ela então ela previu para isso eu pensei ela vai dar uma dose maciça de lipidabólica e vai estragar tudo que ele vai simulhar e vai estragar tudo ou pior eu sabia que naquela época já havia entre os jovens aqui e tal uma permissividade muito grande no uso de drogas entre os jovens e eu pensei ela vai tomar uma ou duas ou três drogas de repente para poder prepará-lo a ansiedade da pessoa faz coisas que não pode imaginar e tocar no copo dele não tem seu desastre e eu que tenho muito costume no tratamento de fórum ou overdose eu sabia o estrago que faz e eu quis preveni-la disso então chamei cheguei a falar para ela você é coitado que o Gustavo não sabe porque eu já te falei vai devagar quando eu ia falar em drogas ela não deu tempo ela pegou pelo braço dele assim saiu puxando e olhou para mim e falou fique em paz fique tranquilo deixe por minha conta que eu resolvo e foi saindo o tempo passou meu amigo e minha amiga eu fui para o interior do carro e perdi o horário o tempo passou quando foi por volta de meia noite entre meia noite e uma hora eu percebi eu percebi que o longo período que nós passamos sem nos comunicá-los e isso não era de costume o costume era a cada 30, 40 minutos no máximo 50 minutos um gritava para o outro se a gente estivesse em lugar aberto ou a paizão ou o filhão está tudo bem e o outro respondia sim ou não se tivesse um outro dentro do carro a gente batia no carro tudo bem aí dentro o outro respondia e ali havia passado um longo período de tempo sem que nos comunicássemos e isso não era normal aquilo me inquietou eu fui para a janela do carro chamei o rapaz que estava do lado de fora está aí por favor se aproxima aqui você viu meu filho aí o Gustavo eu falei é não não tem visto ele aqui você não tem visto ele agora não não qual foi o momento que você o viu pela última vez quando foi ele falou foi quando ele esteve com aquela garota vocês conversaram aqui os dois saíram nessa direção e apontou a direção eu abri a porta do carro saltei fui na direção que ele me ensinou não se encontrando voltei clipei para o pessoal falei o pessoal estou pessoal naquela altura você imagina o som alto e tudo foi difícil eles acalmaram eu falei tem alguém sentido falta de pessoas no nosso meio se tiver sentido falta levanta a mão ninguém levantou a mão eu falei tá vendo vocês não estão percebendo meu filho e aquela garota que está com ele sumiram não estão no nosso meio se estiveram aí por favor levanta a mão ninguém levantou foi eu eles não estão aqui estão desaparecidos desde as quatro horas da tarde vamos formar grupos de três quatro no máximo cinco pessoas e vão sair em várias direções que nós vamos encontrá-los eu não estou aqui falando de religião para os senhores eu ainda sou médico e trabalho como médico eu estou falando de um poder de um poder que a mente humana não consegue alcançar o início desse poder porque se você alcançar a sua mente alcançar o início desse poder você vai ter milagres e milagres na sua frente você vai querer uma coisa dentro de casa a saúde a finança e você vai orar e vai pedir e vai acontecer um milagre mas a parte que eu olho você vai conhecer e saber que esse poder tem estado na sua casa tem estado na rua com você tem estado no seu trabalho e você não percebe você diz que acredita mas com medo de ir para os infernos não acredita o suficiente para entregar realmente a sua vida mas a partir de hoje sua vida vai ser diferente saíram e eu fiquei perto do carro esperando esperando que eles gritassem que tinham encontrado os dois aí essa garota começou a gritar e veio se aproximando de mim aos gritos que algo horrível aconteceu e eu perguntava o que foi e ela não me respondia chegou perto de mim e gritou que algo horrível aconteceu e saiu correndo quando ela estava como daqui no fundo lá da igreja aproximadamente eu vi que ela não ia parar eu pensei naturalmente alguém encontrou-nos numa situação constrangedora os dois talvez namorando tendo algum relacionamento e ele muito forte se levantou ficou bravo e está brigando com a pessoa ela está me chamando para me apartar essa briga por isso que ela está correndo eu saí correndo atrás dela à medida que ela foi diminuindo o passo eu fui me aproximando dela quando nós paramos já paramos diante do corpo dele caído eu te digo que primeiro me dobrei sobre o corpo dele como um profissional não como pai mas como um profissional levei a mão no abdômen dele na barriga dele em busca de vida quando a minha mão toca a barriga dele o seu corpo o seu corpo já estava gelado mataram meu filho procurei pulso já não encontrei mais pulso seu coração fibrilava sua mente mataram isso é um pensamento que vem muito rápido na cabeça da gente um médico ele tem esse pensamento muito rápido deve ser alimento muito rápido então agora na hora eu percebi foi uma pancada na cabeça e leva a mão no crânio dele e estava intacto não havia afundamento não foi pancada foi um tiro ou uma facada vou procurar o lugar onde tem sangue quando eu estou procurando que eu estou com a mão sobre o tórax dele ele toma uma respiração profunda e fulgato e vem aquela respiração irregular chamamos de respiração atácica ela sempre está presente num quadro deste e eu acredito que não foi só uma droga não foi só a cocaína foram várias drogas misturadas foi maciço foi uma dose macia eu vi que tinha vida naquele corpo tomei o meu filho nos braços e saí correndo eu tinha segurança que eu não assinaria uma testada de óbito naquelas condições que muitas daquelas condições eu devolvia a celulares saí correndo saí andando depressa que não dava para correr por causa do peso dele as pessoas do meu lado autunusiam no nosso encontro gritavam que morreu o outro gritava não, não morreu não, morreu cheguei perto do carro abri a porta do carro acendi os faróis levei levei a cabeça dele diante dos faróis para terminar de examiná-lo já encontro indeslias e paralítica essa parte escura dos olhos aqui quando você leva diante de um foco ela tem por obrigação de fechar quando ela fica aberta é lesão de ponte lesão neurológica vou examinar o reflexo óculo encefálico também presente ali a lesão nós temos que fazer esses exames para ter noção da lesão causada que tipo de coma para poder fazer o tratamento até então eu estava no controle vou tratar meu filho vou tirar dessa porque eu tenho capacidade para isso vou tirar ele dessa o choque veio quando eu pedi que procurasse um hospital onde eu pudesse atender o meu filho e eu recebi a resposta que ali não tinha nem casa direito muito menos hospital só lá em ponto seguro a balsa tinha parado de passar desde as 10 horas não tinha como chamar que não tinha não tinha um celular então a gente nem pensava em celular naquela época nem pensava que existisse se fosse existir o celular vamos arranjar uma canoa ou um barco qualquer para atravessar para o lado de lá e aquela correria pega a canoa não pega uma adrenalina uma substância que normalmente se encontra principalmente quando tem muito longe de casa que alguém passa mal com asma crises severas de asma tem adrenalina que a gente ensina eles injetam um pouquinho sobre a pele do paciente e até dilatar os broncos e levar para a gente poder entender e nesse caso aí adrenalina ela causa um ataque cardíaco o coração dispara e eu sabia que eu estava diante de frente com uma parada cardiorrespiratória num estado desse o tóxico que a essa altura o rim já parou de funcionar o tóxico vai subindo o que é de tóxico vai sendo metabolizado pelo fígado lançado na corrente sanguínea os metabólicos vai subindo subindo no sangue e vai atingindo os órgãos de tais e a morte é inevitável é incompatível com a vida e eu sei disso e sabia disso então logo me deram a notícia também não tem uma farmácia não tem nada aqui só o único jeito que atravessar vamos cuidar de atravessar essa altura abrimos a poltrona de trás colocamos o corpo dele ali as nossas roupas colocamos pipamos enxugamos o corpo dele coloquei duas garotas uma do lado para fornecer calor no corpo dele para diminuir um pouco o risco pelo menos para aumentar um pouco as condições em que pudesse estimular a respiração nele porque a falta de oxigênio vai lançando vai causando lesões severas em todos os órgãos e eu vi quando ele fez a primeira parada cardiorespiratória gritei trouxemos ele para o chão para as falhas do carro comecei a fazer massagem cardíaca nele as primeiras respirações boca a boca foi eu que fiz ensinando a pessoa que estava à minha frente fazer depois aí segui eu fazendo a massagem cardíaca e a pessoa respirar sua boca a boca à minha medida que eu ordenava respira e sempre gritando e as pessoas procurando um jeito de atravessar e procuro um jeito de atravessar e eu vi então que ele fez a segunda parada cardiorespiratória e não respondeu mais perdi embaixo dos meus olhos o que eu mais sabia fazer perdi o que eu mais amava foi como se eu tivesse caído do alto pulando que eu não posso nem dizer não tenho nem condições de imaginar foi como se eu tivesse ido numa velocidade muito alta e batido de frente com a pedreira foi uma pancada tão forte tão forte que você não é capaz de imaginar você não pode imaginar o que significa você perder o que você mais ama eu havia perdido da família as filhas não me amavam a mulher não me amava havia ódio entre nós o único filho que me amava eu levei para a morte eu não sei o que você mais ama meu amigo e minha amiga mas se um dia você perder o que você mais ama você vai ver que é isso que eu estou dizendo a vida não tem mais sentido cada segundo que você passa vivo parece uma eternidade você quer morrer naquela hora e eu estou aqui falando para vocês o que aconteceu comigo porque eu não tinha uma arma porque se eu tivesse eu teria me suicidado naquele instante eu sempre andei armado e naquele dia eu estava sem arma viajei sem arma exatamente naquele dia viaja sem arma porque eu tinha que estar aqui hoje contando com os senhores para mudar a sua vida estar aqui contando para poder mudar a sua vida tirar o seu sofrimento mudar a história da sua vida daqui para frente logo aqui no sentido de morrer as pessoas saíram de dentro do carro aquela porta a porta era de correr todos na frente olhando conversando e olhando para dentro do carro e eu ali assistindo os primeiros sinais de morte real se instalando você parou alguma época para pensar como que acontece a rigidez cadavérica por que o corpo fica todo duro você sabe como que começa começa pelo queixo depois a região cervical o pescoço depois é por isso que a gente põe a mão uma sobre a outra que vai enrijecer para colocar no no caixão e eu então vendo os sinais de morte real os rivores cadavérico no velho ela é mais rápida a rigidez e mais flácida no jovem é mais lenta porém mais forte mais firme quatro horas e meia que eu estava ali diante daquele cadáver alguém tentou colocar o pé na soleira da porta do carro eu então não deixei que a pessoa tivesse outra atitude mandei que entrasse chamei que entrasse a pessoa entrou eu falei pega do lado do cadáver ela pegou nós trouxemos o cadáver para cima daquela cama que havíamos feito e a pessoa saiu logo ali eu fiquei mais de uma hora e meia sozinho novamente diante daquele corpo eu havia decidido o seguinte não vou jogar o carro no vinho agora que a única maneira de me matar é esse suicidado o único suicídio é afogado mas se eu jogar o carro eu vou ficar perto do barranco eles vão me recolher vou esperar a balsa encostar quando a balsa encostar eu coloco o carro sobre a balsa fecho os vidros trancam a porta acelero o fundo quando eu treino a primeira quando eu soltar a embreagem o carro vai pular do outro lado da balsa ali o rio é fundo quem conhece ele sabe aquele braço do mar ali é fundo águas turbulentas escuras eles não vão encontrar só vão encontrar os dois corpos sem vida e é isso que eu quero quando eles acionaram o motor o motor da balsa do outro lado eu sabia que eles iam aquecer o motor e viriam nos apanhar para começar toda a rotina daquele dia eu então quis me despedir do meu filho tomei o braço dele que eu queria encostar a mão dele no meu peito e falar filho eu sei que nunca mais vou sentir os seus lábios me tocando o rosto e beijando o pai nunca mais vou ouvir a sua voz me chamando de pai mas quero te fazer o último pedido não faça do mesmo jeito que você fez há horas atrás que saiu de debaixo com os meus olhos sem dizer nada sem me dizer um adeus sem nada no lugar onde você se encontra na dimensão onde você está você fique paradinho que o papai vai ao teu encontro que lhe falar do meu suicídio aí filho nós vamos construir uma nova rota nós vamos construir uma nova estrada e esperar a sua mãe e as suas irmãs que um dia vão chegar até nós e aí nós vamos construir uma família que eu não consegui construir aqui filho eu pensei que dando riqueza filho dando carros dando tudo a vocês eu construí em amor e só construí em ódio só construí tristeza filho eu fracassei mais uma vez eu te pergunto que família você construiu até agora porque naquele instante eu vi que eu só construí desastre porque o mais amado estava na minha frente morto eu não sabia que doía tanto ele estar diante do cadáver da mãe mas eu estava sentindo agora a dor de estar diante do cadáver dele tomei o braço dele para falar essas palavras a rigidez não deixou o braço eu então me curvei sobre ele para encostar o meu peito na mão para poder falar essas palavras quando eu me curvei veio um peso sobre meus ombros que eu não sei descrever veio um peso tão forte o peso da minha maldade dos meus pecados da minha do meu coração maldoso aquele peso violento veio sobre mim e me lançou dentro de um túnel um túnel que eu não tinha sentido de uma corda um túnel escuro eu queria encontrar uma saída eu tinha certeza que eu não podia ficar parado eu tinha certeza que para trás não dava para ir dos lados não dava para sair o único meio era caminhar em busca de uma saída em busca de uma luz que não havia esperança o pior momento da nossa vida quando a esperança se perde totalmente eu só tinha certeza de uma coisa que cada passo que eu fosse dar a dor ia ser muito maior do que aquela que eu estava passando já insuportável naquele instante eu lembrei do que me falaram de milagres de Deus de Jesus mas veio tão rápido na minha mente que o meu peito começou a se dilatar sem explicação parecia que eu não tinha controle sobre aquilo os lados se abrindo e saiu de dentro do meu coração um grito que se Deus existe e tem um filho chamado Jesus Cristo em nome do céu filho apontei para o retardo até pouco meu filho quando eu gritei me parecia aquela coisa que eu haveria de ter feito as pessoas olhando para mim um olhar assim em desespero como se fosse me agarrar ali naquela hora me conter pensando que eu tivesse ficado doido foi o que eu pensei agora eles vão me amarrar mas antes que eu terminasse o pensamento novamente isso veio dentro de mim e o pensamento que eu tive tão rápido é como se não estava dentro de dois dedos como no piscar dos olhos certeza se a humanidade está certa de que existe esse espírito chamado Deus e ele teve realmente ele criou ele plasmou no ser físico chamado Jesus Cristo se isto é uma verdade se isto é real ele sofreu o que eu estou sofrendo aqui agora mas isso veio como um relâmpago é na minha mente e novamente esse grito essa coisa veio que você tem um filho chamado Jesus Cristo em nome do céu o filho bebo do meu filho o cadáver com cor normal aquela cor branca desaparecer se colocou de pé diante de todos nós diante de todos os lugares e ele está aqui Jesus é mais vivo do que ele do que você Jesus é real é mais vivo do que ele do que você nada que você põe a mão pode ser tão real como ele e ele começou a falar que pai as férias terminaram a mamãe e as minhas irmãs falavam o nome de cada irmã estão esperando e eu olhava para as pessoas assim as pessoas adiante de nós todas paradinhas eu a mente flutuava mas o corpo estava paralisado paralisou o corpo de todo mundo naquele instante parece que o tempo parou ali esse filho hoje é um advogado muito bem-socentido essas palmas são para Jesus porque ele é o homem do Senhor é o Senhor dos seus olhos e é o verdade mais verdade do que você do que o homem que contou outra coisa que você pode falar nossa mente pensa que é é o que que nós tocamos nossa mente nos engana pela ele nós seres humanos se você tocar quem está do seu lado você vai pegar na pessoa e pensar que é real nós somos 75% do nosso corpo é água e a água acontece o que? quando bota na panela e deixa ferver por muito tempo desaparece lá fora e você pensa que você é real ele é real porque é de eternidade a eternidade ele não passou ele apenas passou para uma santificação amor os nossos olhos não o veem porque não tem um filtro da santidade mas ele está aqui eu tenho certeza o amor entre nós os filhos é indiscretivo milagres entre nós é todos os dias é todos os dias nós nos deparamos com a presença viva dele em nossa vida a mulher que um dia eu quis matar que eu pensei que não existia condições para permanecer viva eu hoje não consigo entender a vida sem ela não consigo entender o mundo sem ela ela está aqui na minha frente sempre do meu lado sabe o que é lindo obrigado a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos queridos é uma alegria grandiosa nós estamos aqui com vocês hoje testificando das coisas santas que o Senhor tem operado nas nossas vidas algum dia eu não conhecia esse Jesus mas a partir do momento em que eu o chamei me disseram que ele estava vivo eu acreditei e eu o convidei para que ele viesse e tomasse parte da minha vida viesse solucionar porque a minha vida era somente um problema que era toda problemática e ele veio e a partir daí foi como um grande divisor de águas ele foi uma cachoeira de águas vivas que entrou por dentro de nós e tomou mente corpo e alma e nós realmente podemos afirmar que já não vivo eu mas sim Cristo vive em mim amém amém glória a Deus agora que seja o Senhor e são tantas as experiências são tantas as provas que ele nos dá da presença dele nas nossas vidas a cada dia que amanhece nós experimentamos mais bênçãos e mais bênçãos e mais provas de que ele é vivo e de que ele é amigo e de que ele é fiel ele nunca vai te deixar só é o único amigo em quem realmente você pode confiar eu confio nele hoje engraçado né que ele me matar não conseguiu porque esse Deus vive muito meu amigo e certamente Deus está conosco a cada instante ele fez o nosso relacionamento o nosso casamento destruído desde o dia seguinte do casamento ele já não era mais um casamento já era falido ninguém entende isso muitas vezes eu também não compreendo mas ele era destruído e Jesus colocou algo tão grandioso entre nós que eu não sei nem como explicar pra você mulher moça jovem homem senhores que estão aqui é algo realmente que transcende a condição da nossa mente entendermos o amor o tamanho a imensidão do amor que Jesus coloca dentro de nós portanto eu venho falar desse amor pra vocês e gostaria de contar muitas coisas que acontecem muitas condições especiais que é viver no sobrenatural de Deus eu só digo pra vocês uma mensagem deixando no coração de vocês o que está bem dentro do coração que vocês nunca mais se esqueçam de nós é que as decisões decidem o nosso destino não deixe de optar por soluções porque as oportunidades passam e você tem que tomar uma providência não deixe pra amanhã nunca o que você pode resolver hoje e essa solução só Jesus porque ele faz tudo amém que Deus abençoe meus irmãos queridos e amados aqui da Bahia nós amamos vocês que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus obrigado pela oportunidade amém a cada dia que amanhece a cada dia que anoitece várias vezes por dia mesmo a noite a madrugada quando eu acordo eu estou falando com ele agradecendo pedindo sempre alguma coisa mas estou falando da minha vida do meu dia a dia com ele conversa com ele porque eu tenho certeza que ele está me ouvindo e eu espero a resposta dele e eu obtenho e a partir de hoje você vai fazer o mesmo eu quero te pedir que você se coloque de pé vou conectar os pastores pra direita à frente quem é que quer que fique aqui vou conectar os pastores pra direita à frente vamos aqui no alto porque tem um pessoal lá também lá em cima né você vai colocar esta noite agora diante de Deus aquilo que o seu coração pede aquilo que o seu coração quer aquilo que você tem vontade aquilo de bom que você tem vontade em sua vida mas coloca somente se você tiver algo que só um milagre pode explicar se for algo que alguém possa fazer por você não coloca não você vai pensar que foi a pessoa que fez você vai colocar aquilo que é impossível sua cura seja lá o que for vai colocar vai abrir o seu coração vai colocar essa certeza vai ter essa certeza da vida dele que ele é mais vivo do que eu e do que você saber que ele é mais vivo do que você nós vamos fechar nossos olhos fazermos uma oração juntos abrindo nosso coração primeiro pra ele e depois nós vamos orar pelo seu propósito amém feche os seus olhos que repete comigo senhor da eternidade aquele que criou tudo me criou criou todas as coisas pai amado e querido eu sou um pequeno ponto na terra a terra é um pequeno ponto em todo o universo mas tem certeza pai que o senhor me vê e se incomoda comigo o senhor quer o melhor pra mim que antes de me criar criou todas as coisas maravilhosas pra mim eu quero pai abrir o meu coração pra que o senhor entronize Jesus Cristo seu filho amado venho te pedir que seja senhor da minha vida que entre no meu coração Jesus perdoe os meus pecados pai eu te peço que escreva o meu nome no livro da vida em nome de Jesus Cristo amém todos vocês mesmo que já tenha feito a confissão de fé em alguma igreja não importa mas que agora você fez a confissão de fé Jesus com ele dentro do coração sabendo que realmente ele é mais verdade do que você ele é mais real do que você e não com medo de ir pro inferno mas tendo certeza que ele vai ser o seu senhor e daqui pra frente vai mudar a história que ele vai ser que ele vai ser o seu senhor e aí o seu senhor